Esse é o mês de você comprar o seu PC Gamer, veja o link na descrição. E dos mesmos criadores de Sonic, surge um novo jogo, cara, é isso mesmo. Um jogo pra Nintendo 3DS, pra Nintendo Wii e Nintendo Wii U. Olha só que legal, cara, você é um robô que foi desativado por mil anos, cara, e você é ativado depois de um conflito que acontece no mundo, você tem que salvar todo o planeta com seus poderes. Só que, cara, imagina só, você é um robô desativado por mil anos, deve estar bem desatualizado, né, tem que ativar, fazer umas atualizaçõezinhas ali, colocar o antivírus, e daí sim, ir pra batalha. Que você vai ser um cara que navega pelos ares, é o Sky Soldier, ele realmente faz várias manobras pelos ares, e consegue usar isso pra matar seus inimigos, pra coletar as moedinhas e várias coisas do tipo. O tipo de cenário é bem legal, porque você tem várias plataformas que voam mesmo, você tem que ir voando de uma pra outra, e encontrando todos os desafios em cada uma delas, com portais, com monstros, com moedinhas, e várias coisas do tipo, podendo usar todos os seus poderes que você tem, pra você passar de uma plataforma pra outra, e de um monstro pro outro. Então tá aí o jogo dos criadores do Sonic, pra você se divertir um pouco nos seus videogames da Nintendo, cara. E olha só, quem comprar a versão de Nintendo Wii U, vai ganhar gratuitamente a versão pro Nintendo Wii, caso você tenha os dois, você já pode jogar nos dois consoles. Esse é o meio de você comprar o seu PC Gamer, veja o link na descrição. Game Over